Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e hoje eu tô aqui no canal pra fazer mais uma tag Adiciona, curte e bloqueia. E pra isso, eu não podia fazer sozinha, né? Eu trouxe uma pessoa muito especial, Karol Zitia. Eu! Então a gente vai fazer uma tag que é assim. Ela vai tirar três papéisinhos, tem nome de pessoas aqui dentro. Aí ela vai falar se ela adiciona, curte ou bloqueia essa pessoa. É, cada um tira três. Então vamos começar aqui. Você começa. Obrigada, adoro. Justin Bieber. Ah, droga, eu devido. Taylor Swift. Maísa. Nossa, isso é notícia. Tá, eu vou adicionar o Justin Bieber, curtir a Maísa e bloquear a Taylor Swift. Eu não faria a mesma coisa. Justin, ele é um deus, assim. E a Maísa, pelo que me falaram, ela é muito fofa. Ela é. Um beijo, Maísa. Então vamos lá. Então vai você. Caio Castro. Ariana Grande. Wagner Moura? Quem é? Eu bloqueio o Wagner Moura. Adicionaria a Ana Grande e curto o Caracá. Leonardo DiCaprio. Katy Perry. Isso é só gente famosa pra mim. Grazi Massafera. Nossa. É, eu adiciono a Katy Perry. Eu curto o Leonardo DiCaprio. E eu bloqueio a Grazi Massafera. Matheus Solano. Britney Spears. Ana Rikman. Eu adiciono a Ana Rikman, curto a Britney Spears e bloqueio o Matheus Solano. O que é Matheus Solano? Pois é. Essa é a dúvida que tá em todos os corações. Mas eu já ouvi falar. Taylor Laut... Nossa, eu amo ele. Matheus Solano. Matheus Solano. Ah, o Matheus Solano fez! Ai, adoro! Ai, meu Deus do céu! Luana Piovani. Quem é Luana Piovani? Eu sei quem é, mas eu não sei quem é, entendeu? Selena Gomez. Eu adiciono o Taylor Lautner, curto a Selena Gomez e bloqueio a Luana Piovani. O que é esse? David Beckham. Esse daí, esse nome aí. Isso aí. Ah, Melissa! Rihanna! Eu adiciono a Rihanna, eu curto a Malissar, esse aqui é o David Bela. Bloqueado. Vamos ver aqui. Luba! Angelina Jolie. Isabela Fiorentino. Ah, não! Esse é muito difícil! Então eu vou adicionar o Luba, curtir a Isabela Fiorentino e bloquear a Angelina Jolie. Isso é tão horrível a falar isso, bloquear a Angelina Jolie. Beyoncé. Daniela Mercury. Pera, pera. Ah, sei. Johnny Depp. Uh, facinho. Adiciona a Beyoncé, curta o Johnny Depp, Daniela Mercury. E você está bloqueada. É o último pra mim. Daniel Radcliffe. Esse daí mesmo. Quem é ele? Herbon. Ah, pode. Verdade. Zac Efron. Nossa, só filmes. Vin Diesel. Eu adiciono o Zac Efron. Curto o Daniel Radcliffe. Eu sou o péssimo de pronúncia de nomes gringos. E o Vin Diesel eu bloqueio. Cassio Santos. Israel Pinch. Primo Galhaço. Primo Galhaço. Eu adiciono o Silvio Santos. Eu curto a Gisele Binch. E o Vin Galhaço você está bloqueada. Nossa, eu bloqueei muita gente. Que eu não deveria ter bloqueado. Tipo, não é que eu não deveria. Que tipo, desculpa a pessoa que eu bloqueio. Ah, tá bom. Que essa tipo, o Vin Diesel vai ver isso. Mas, eu gosto de você. É que tipo, você era o menos interessante das outras coisas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deem like. Se inscrevam no canal. Então, beijo. Até o próximo vídeo. Ah, e muito obrigada, Carol. Eu vou ficar na cadeira. Na cadeira, Carol. E aí E aí E aí E aí E aí